Bom dia, gente! Mais um dia de vlog mais, bem corridinho, como sempre, né? Tô aqui na correria. Hoje eu lavei o cabelo, né? Lavei o cabelo ontem. Eu falei pra vocês no vlog de ontem que eu ia lavar meu cabelo, acabei lavando, e hoje de manhã eu dei uma leve escovada nele, bem rapidinho, bem por cima mesmo. Dei uma escovada, acabei de escovar ele. Já fiz minha skin care, já fiz toda a minha rotina da manhã, né? Agora eu tô tomando o meu chazinho da desinchagem, comecei a tomar. Eu mostrei pra vocês no vlog de ontem que eu tinha ido pegar, né, a caixinha lá na agência do Mercado Livre. Tô tomando, já tomei ontem à noite, tomei hoje, tô tomando agora. Muito bom! Delícia! Vamos ver se eu vou conseguir firmar tomar, se eu vou ver algum resultado, alguma diferença, eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha, vou ver se eu consigo fazer, porque já tô em cima da hora, inclusive. Eu tô bem em cima da hora, já são sete e meia, tenho que sair daqui mais ou menos uns oito minutos pra poder não me atrasar. Então vamos lá, gente, nesse dia de vlog mais. Ah, e o pão de frios ontem eu consegui fazer, o pão de frios deu tudo certo. Não consegui fazer minhas unhas, gente, mas eu fiz o pão de frios, lavei o cabelo, como eu falei pra vocês que eu ia lavar, de ter o vídeo, o vlog de ontem, postei. E eu só não consegui, gente, fazer a... Não consegui arrumar as roupas que eu falei pra vocês, que eu ia passar a perna nas roupas, ia guardar, mas não consegui, mas é assim, é a vida. A gente vai lidando com essa falta de tempo, lidando com esse monte de coisa pra fazer e aceitando, né? Que nem sempre tudo vai ser do jeito que a gente planejou. Então vamos lá, gente, eu vou fazer essa... A mesma maquiagem que eu fiz ontem, eu vou fazer hoje, vou tentar fazer hoje bem rapidinho, pra poder eu ir trabalhar. Prontinho, gente, fiz a maquiagem bem, 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 bem básica, eu só passei corretivo realmente nos olhos, não passei no rosto, em alguns pontos, em algumas manchinhas. E tô colocando essa presilhinha aqui no cabelo. E assim que eu vou trabalhar, gente, passei só o corretivo aqui nos olhos mesmo, passei máscara de cílios sem sombra e um gloss. E é isso, gente, vou terminar de tomar meu chazinho aqui, para ir trabalhar. E eu vou compartilhando com vocês o meu dia, tá bom? Hoje eu pretendo ir na Marechal, comprar algumas coisinhas que eu tô precisando e vou mostrando aqui pra vocês. Isso depois que eu chegar do serviço, né? E eu vou à Santa Missa também, eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Excelente terça-feira. Oi, gente, não deu tempo de eu aparecer aqui pra compartilhar com vocês o meu dia a dia. Hoje o dia foi tão, tão, tão corrido. Foi um dia muito corrido, não deu tempo de eu aparecer aqui. Já são 8h40 da noite. Depois que eu cheguei do serviço, que eu cheguei em casa, nós tomamos café. Eu fui à Santa Missa, já fui à Santa Missa, já cheguei em casa. E agora, gente, como não deu pra eu compartilhar com vocês muito do meu dia a dia, eu vou compartilhar com vocês o meu skincare. Mais precisamente, né? Fazer a resenha. Compartilhar a resenha, não, né? Compartilhar a minha experiência com esse bio óleo. Bio óleo. Tipo bio óleo, sabe? Da Biore. Que é um óleo de limpeza facial, que é da Hidraderm, que ele é pra retirar maquiagem, gente. Eu fiz um curso na academia da Nicole Freya e lá tem um curso chamado pele de pêssego. E eu não dava muita bola pra óleo facial, óleo de limpeza facial, sabe? Pra retirar maquiagem. Eu achava que não era tão necessário assim. Eu acabava tirando a minha maquiagem com água micelar, mas lá no curso fala a importância da gente usar um bio óleo, um óleo de limpeza facial, para retirar maquiagem antes de limpar, antes desse processo de skincare, né? Quando a gente tá com maquiagem no rosto. Então, eu comprei esse daqui da Bioderma. Na verdade, da Hidraderma. Na verdade, eu ia comprar o da Biore, mas eu não achei na farmácia quando eu fui comprar. Acabei não achando da Biore. E comprei esse daqui mesmo. Ele foi uns 45 reais e 50 reais. Não me lembro agora o valor exato que eu comprei, que eu paguei nele. Mas olha, já usei bastante. Tá vendo como que ele tá? Faz um... Não faz... Acho que vai fazer um mês ainda que eu comprei ele. Eu uso bastante. Eu tô amando ele. Ele realmente tira... Retira toda a maquiagem. E a proposta do Bio Oil é a gente não molhar o rosto antes de aplicar ele, né? A gente aplica com ele no rosto seco e depois a gente vem enxaguando o rosto. Depois vem com sabonete. Inclusive, eu vou usar esse sabonete facial da Daryl. E depois eu vou usar essa água micelar da Ever You. Com óleo de rosa mosqueta. E vou aplicar esse hidratante da Neutrodina. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Minha pele é muito oleosa. E mesmo sendo oleosa, esse Bio Oil da Hidraderma não deixa a pele oleosa. Não deixa mesmo. Deixa mais de oleosidade. E ele retira tudo a maquiagem. Tanto a máscara de cês, toda a maquiagem que eu estiver no rosto. Sempre, toda vez que eu usei, ele retirou tudo. Aí depois é que eu venho com sabonete facial. E faço todo o passo a passo do skincare. Então vamos lá, gente. Eu vou... Ele é de pumpzinho assim, ó. Eu aplico dois pumps. Geralmente eu aplico um aqui nessa parte do meu rosto. Eu vou aplicando assim, ó. Esfregando o rosto. Esfregando no rosto. Aí depois eu pego mais um pouquinho. E aplico aqui na testa e no olho, ó. Aplico no olho mesmo, sabe? Ele retira tudo. Hoje eu não tô com muita maquiagem. Eu mostrei pra vocês, né? No takezinho inicial desse vlog. Que eu não apliquei muita maquiagem. Só apliquei máscara de cílios. E o corretivo. Então eu não tenho tanta maquiagem assim pra retirar do rosto. Mas mesmo assim, é importante aplicar o bio-oil para retirar todo o resíduo de maquiagem. Então depois que eu aplico ele no rosto, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Agora eu vou enxaguar. Olha, gente. Ele não espuma. Mas ele sai toda a maquiagem. Vou esfregando assim, ó. Pra sair toda a máscara de cílios. Depois que eu retiro todo o resíduo, eu sinto que a pele tá super limpa. Saiu toda a maquiagem. Aí eu venho com um sabonete, com um pouquinho de sabonete da Daryl. E aplico no rosto. Eu nunca sei falar, gente, esse nome, se é Daryl ou se é Daryl. Essa marca aqui, gente. Eu já até compartilhei com vocês a resenha dela aqui no canal. Resenha não, né? A minha experiência, como que funcionou no meu rosto. Ai, minha pele é oleosa, gente. Prontinho. Lavei o rosto. Agora eu seco. A sensação que eu tenho é que o rosto tá muito, muito limpo. Mesmo eu tirando a maquiagem com bio-oil e apliquei, passando sabonete facial, eu gosto de vir com água micelar para dar uma reforçada a mais nessa limpeza da pele, principalmente que na área dos olhos. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ainda tem um restinho, um resíduo de máscara de cílios. Então, eu gosto de vir para reforçar a limpeza nos olhos, onde eu vejo que ainda precisa. O algodão sai limpinho, mas mesmo assim eu gosto, porque a pele precisa estar muito limpa, gente, antes da gente dormir. Sem nenhum resíduo de maquiagem. Ó, sai um pouquinho de máscara de cílios, tá vendo? Dá para ver. Então, é importante para mim. Água micelar. Prontinho, gente, a pele está limpíssima. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas ela está muito, muito limpa. Com esses três passos, para quem tem pele oleosa, limpeza da pele, uma limpeza bem feita é essencial, gente. Temos que caprichar na limpeza da pele. E na hidratação também, né? Agora vou usar o creme de hidratação da Deltrodina. Prontinho, gente. Minha pele está preparada para ir dormir. E eu vou fazer um chazinho para mim agora. Fazer um chazinho da Desinchar, que eu compartilhei com vocês, né? Que eu comprei ontem. Eu tomei hoje de manhã uma xícara, vou ser para vocês. Agora eu vou fazer outra xícara de chá. E vou editar esse vlog para postar aqui no canal. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não consegui aparecer aqui muito para compartilhar o meu dia a dia, mas a forma como eu estiver dando, eu vou postando aqui para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.